Sr. Presidente e nobres colegas, só para fazer um complemento à fala que fiz na tribuna há pouco tempo antes, queria trazer aqui a conhecimento dos nobres pares e da população que nos acompanha, que quem é que nunca disse, bah, meu, seria um sonho morar na Suíça, não é, tia? O lugar onde a qualidade de vida é o melhor do mundo, aonde se tem tudo e não falta nada. Então, só para fazer um complemento à minha fala, Sr. Presidente, saibam, nobres pares e cidadãos que nos acompanham, que o Brasil hoje paga, o Brasil não, o povo brasileiro hoje paga para os governos estadual e federal, 33% do PIB em impostos, a Suíça 27. E aí eu faço a seguinte pergunta, quando é, será que nós, os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, poderão dizer, aqui no Brasil se tem uma vida que nem na Suíça, cobrando 27% que a Suíça cobra e o Brasil pagando 33% e a situação de vida que a gente tem aqui. Por isso, eu votarei sim essa moção e peço àqueles que nos administram que não precisa ser muito inteligente, é só ter um pouco de humildade e copiar da onde funciona. Obrigado.